Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhando e pediu pra eu sentar Disse que eu ia bem Que encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Desligar o rádio com nossa canção Virou as coisas e disse tchau Como se fosse tal Vinte e dois minutos e eu fiquei lá do aqui Prescender não posso te deixar partir Por que não explicar o motivo de estar tão fria? Vou dizer que a minha vida não vai fazer sentido ter perto de mim Por que você cumprir? Veja a nossa cama tão vazia Não vou te perder nem por um dia Estenda e vem viver o nosso amor De repassos Vinte e dois minutos e um choro atrás Não somiu seu coração Mas você entrou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Que encontraria outro alguém Que encontraria outro alguém Brilhar sem ar, sem chão Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal De dois minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender Preciso entender não posso te deixar partir Por que não explicar o motivo de estar tão fria? Você sabe bem que a minha vida não vai fazer sentido sem você Perder perto de mim Perder perto de mim Por que não explicar o motivo de estar tão fria? Você sabe bem que a minha vida não vai fazer sentido sem você Perder perto de mim O que você ouve Veja a nossa cama tão vazia Que eu te perderei por um dia Estenda-se e vem viver o nosso amor 22 minutos e um choro atrás O que você ouve